É um jogo extremamente difícil, é óbvio que sim, um Porto que é sempre forte, como referi, um Porto que vai querer desde o início do jogo, se calhar, tomar conta deste mesmo jogo. A nós compete-nos ser, como disse, concentrados, ter uma boa dinâmica de jogo e contrariar muitas das vezes o momento que o Porto vai querer ter, nomeadamente no jogo. Este não é, sem dúvida, o adversário apropriado para possarmos tentar trazer um resultado positivo e o resultado positivo passa sempre pela vitória, como é óbvio, mas de qualquer das formas temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para termos um jogo bem conseguido, um jogo onde os índices de concentração têm que estar no máximo, percebendo o valor e a forma de atuar do adversário e com certeza que se o fizermos, com certeza que, e em muitos momentos de jogo, disputar o jogo pelo jogo é isso que nós pretendemos. E o que eu pretendo é que nós sejamos uma equipa com dinâmicas e interessantes, nós somos uma equipa que também sabe jogar, que sabe ter bola e vamos nomeadamente ao Dragão com essa intenção, disputarmos o jogo, é claro, com uma estratégia bem definida e eu sei lá que essa estratégia realmente resulte. Há sempre uma primeira vez, há sempre um objetivo. Não sabemos perfeitamente o que é que dizem as estatísticas e o histórico, mas também é verdade que eu também posso dizer que já lá ganhei, portanto com equipas da dimensão do Farense, o que proporciona o quê? Que há sempre uma primeira vez para que as coisas acontecerem. Agora, o que nós temos que fazer é tudo muito bem feito, é percebermos, como disse, as capacidades e as qualidades, quer individuais, quer com a equipa que o Porto tem, tentarmos ser uma equipa muito rigorosa, muito objetiva e fundamentalmente uma equipa agressiva, com boas intenções e ter os momentos de inspiração que é fundamental nestes jogos.